salve rapaziada mil grau salve salve rapaziada se liga então aqui ó mas o vendedor e dono da ame e motos chegando aqui para a moto aí olha aí a loja aí ó mano aí abriu espaço aqui para nós como nós está com dúvida aí entendeu de qual moto compra aí os mano abriu espaço aí para nós fazer para nós testar as naves aí entendeu mas vai fazer uns testes nelas aí pra ver qual que nós gosta se pá eles passam aí no cartão para nós sanat e ali ó kawasaki outras e o público está pedindo também muito é moto grande né mano tiger se sentar gay tem tem que ver a história oi 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 o Caralho, mano, chega um outro aí. Essa é toque. Essa é a Multistrada B200S. A ideia é completinha, essa moto é do IP1515, tá com 9 mil quilômetros rodado só e a pedida é 57,900. Brinca, parra, tá pensou nóis, mano, essa aí, mano? Tem Horace também, né, mano? É, aqui. Olha quem era que tava dando ideia de Horace no canal, comenta aí, ó. Se liga. Essa Horace é 13,13, tá com 13 mil quilômetros rodados e a gente tá pedindo 29,800 dela. Pago em zero, hein, rapaziada? Se liga. Então, é o seguinte, já comenta aqui, ó, qual moto que vocês querem ver no canal, mil grau. E, mano, a gente vai fazer uns testes aqui na moto aqui, testar as naves, entendeu? E é o seguinte, deixa seu comentário aí, no que se pá, depois nós mandamos a nave pra vocês, entendeu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó o teste aí, moleque! Caralho, o bagulho é pelo, moleque! Isso é doido! Esse é de zero, viado! Também na maciota aí, né, mano, que a moto não é nossa, é da concessionária. Tem que ter responsa, mano! Vamos fazer o teste aí na outras naves aí, rapaziada! E é o seguinte, concessionária aqui, ó, MR Motos aí, que abriu espaço aí pra nós tá conhecendo as motos, né, mano? Mano, porque se liga, eu tô numa dúvida do caralho, mano! Pra saber que moto que eu compro, saca? Eu vim de XT, né, mano, tipo a moto boa, então eu quero pegar outra moto boa, velho! Quero pegar outra moto boa, saca? E os bichos abriu espaço aí, falou, não, mano, a moto que você quiser... Se você quiser testar aí, mano, fazer um teste, pá, sem compromisso, vem aqui na loja aqui, ó, que tá na mão a nave. E os caras tem nave, mano, só nave zera. O Instagram deles vai tá aqui, ó, no primeiro link na descrição. Vocês acessam lá. O cara tá ali vacilando, mano. Vocês acessam lá o Instagram deles, que é MR Motos, mano. Vai lá na última foto e comenta lá, eu vim pelo mil grau, pode crer? Dá essa moral aí pra nós. Nós somos cabaça aqui em quatro cilindros ainda, pode crer? O bicho desenrola o dono da moto, se liga. Essa aí também é forte, hein, pai? É forte. Na vinda ali, ó, nós já voltamos na... O bicho desenrola o dono da moto, né, ó, nós já voltamos na tapinha, ó, nós já voltamos na... Aaaaaaaaaaaaaaah Oof, oof, oof! Eita, cuzão! O bagulho é esporte, caralho! Eita, caralho! A curva aqui é cabulosa, cheia de buraco, mano! Caralho, rapaziada! Você é louco? O netão aí é zica, mano! Gostou da Honda, do teste dela, ó! Comenta aí, pode crer, comenta aí que nós vamos fazer o teste em outra também! Vamos ver se nós fazemos o teste nessa Z aí, pra ver de qual que é, mano! E aí, rapaziada! Olha! Logo de início aqui, ó! Já vou passar a visão pra vocês! Véi! A posição aqui de pilotagem, véi! Da Z... Da Z800, mano! É muito confortável, véi! É outra fita! Ideia mesmo! Ó, netão, o trem é doido, mano! Só que falar pra você, aqui o bagulho é forte e tem conforto, mano! O que é que tem pra nós? Mil grau é de casa, não é andar que nem minhas remotas agora de Fireblade, ele nunca andou, vamos dar um rolê pra ele experimentar! Então, o bagulho é pelo, mano! Onde é que você parar ali, pra ele dar um rolê, pra ele dar uma volta ali, pra ele experimentar, se a gente tá... A mil zona! E como é que é mil, mano! Isso aí é louco, véi! Aê, família! Qual que nós vai fazer o teste agora? Pega a visão, moleque! De mil, pai! Ajustar o ângulo aqui, eu acho que não tá tão de boa, acho que ficou melhor agora. Caralho, o bagulho é pilotagem da moto, é sinistra, passa! Primeira vezinha que nós estamos andando de carenada, véi! Caralho, o bagulho é forte! Isso aí é louco, mano! Você dá a mão, o bagulho é acelera de verdade, véi! Nunca tinha andado não, primeira vez! Não tem que tire, viu? O bagulho é forte, é essa, mano! Eu sou embaçador! Se liga Mano, bagulho é sinistro demais Primeiro rolezão De carenada Mano, pra mim que tô na dúvida De qual moto pego Essa loja Fortaleceu demais Porque Abri espaço Pra conhecer a moto Sem compromisso Qualquer um não É louco, pai Esse bagulho é forte Dá com a mão na nave O bagulho Sobe sinistro, pai Dá até medo, moleque De enrolar o cabo Você é louco Caralho, moleque Você dá a mão O bagulho Sobe cabuloso, velho Família De não esquece De deixar o like Monstra aí no vídeo Pra ajudar nós aí Pode crer Segue lá o Instagram Da loja MR Motos Que é nós O Instagram aí Vai tá aqui No primeiro link Da descrição Que é MR Motos Vai lá E comenta qual moto Vocês querem Que eles me vendem Pode crer Não esquece Rapaziada, não é aqueles graus-chave não, entendeu? Não é, não, porque é o seguinte, primeiro rolê de carenada na minha vida, velho, e responsabilidade que a moto não é minha, entendeu? É da concessionária, então tem que ter cuidado dobrado, sacou? Não é vacilão. Só falta um diretão aqui, hein? Pra berrar, moleque. Opa, tamo passando direto aqui, rapaziada. Entra num teste louco, moleque. Na Sagueira 800 aí. Caralho, moleque. O pé fica como? Olha aí. Um pega no chão só a ponta e o outro nem chega perto. Mano, a visão aqui nela, velho. É muito louca, mano. Essa bolha zona nela aqui na frente, mano, o painel lá longe, mano. Dá uma... Dá uma sensação muito louca, mano. Nave mesmo. Nossa senhora, tá buzinando aqui, mano. Dá seta, caralho. Mano, a moto é chave, velho. Macia, velho. Macia demais. Frenha pra caralho também. Barulho dela é chave, rapaziada. Acho que não dá pra vocês escutarem aí, por causa é só vento, né, mano? Meu capacete não é tão bom assim. E não tem um escapamento ali no direto, saca? Mas a moto é zinca. Gostosa, mano. É, né? Moto boa, velho. Ô, dá uma sensação muito chave, velho. Pilota essa moto. Sensação muito boa, mano. Ideia. A moto é zinca, velho. Não sei se é porque eu curto já demais também esses estilos de moto, né, velho. Mano, a moto é bala. Mano, o barulho. Mano, o barulho. Mano, o barulho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.